Tu-turu-tui, tu-turu-tui Para com essa c******, meu irmão! Fala galera, beleza com vocês? Tranquilo? Bom, antes de dar início aqui ao nosso vídeo Eu queria dizer que eu já fiz um vídeo sobre o filme American Ninja 2, tá? Eu vou deixar o link do vídeo fixado no primeiro comentário aqui deste vídeo Assista lá, que tá muito interessante É um cumprimento deste vídeo aqui Tá legal? Agora sim, vamos dar início aqui ao nosso vídeo, pessoal American Ninja 3, Blood Hunt Conhecido também como Guerreiro Americano 3 Ou simplesmente American Ninja 3 Ou American Ninja 3, o dragão americano É um filme de ação de artes marciais americano Lançado em 1989 Dirigido por Cedric Sandstrom E é estrelado por David Bagley e Steve James Bom pessoal, e se você quiser saber O que aconteceu tanto com David Bagley quanto Steve James Bom, eu já fiz vídeos sobre ambos É um assunto muito procurado O pessoal quer saber o que aconteceu com eles Eu fiz vídeos biográficos Bom, eu vou deixar o card desses vídeos passando aqui Durante esse vídeo aqui, tá? Pode, preste atenção quando passar Aí você clica e assiste lá Que tá cheio de informações sobre os atores É isso aí, agora vamos continuar American Ninja 3 É baseado em uma história desenvolvida por Gary Conway E é uma sequência de American Ninja 2 A Volta do Guerreiro Americano Filme lançado em 1987 E é a terceira parte da franquia American Ninja Seguido por American Ninja 4 The Aniquilation Filme lançado em 1991 E American Ninja 5 O Pequeno Ninja American Ninja 3 Foi rodado na África do Sul Que aliás não é mencionado nos créditos do filme E foi o primeiro filme da série American Ninja A apresentar um ator principal diferente No lugar do Michael Dudikov Que interpretou o Joe Armstrong Nos dois primeiros filmes American Ninja Bem como em American Ninja 4 A Aniquilação Junto com o personagem de David Badlin O Sean Davidson David Badlin foi escalado Depois que o Kurt McKinney Recusou a oferta Para atuar em American Ninja 3 American Ninja 3 Blood Hunt Foi lançado direto em Home Video No Reino Unido Pela Patê Em setembro de 1989 American Ninja 3 Foi mal recebido pela crítica E foi descrito como um filme barato E o roteiro de Cedric e Sandstrom É incrivelmente fraco E a sua encenação de violência É um pouco melhor Michael Dudikov Recusou o papel principal Em American Ninja 3 Por vários motivos Entre eles O fato de que ele Não queria ficar marcado Como um ator Deste tipo de filmes De artes marciais E não queria voltar Para a África do Sul Onde American Ninja 2 A Volta do Guerreiro Americano Foi produzido Como ele era firmemente Contra o movimento E governo do Apartheid Naquele país Ele só voltaria A atuar Em American Ninja 4 Porque seria filmado No país africano Na África Austral Vizinho de Lesotho A trilha sonora De American Ninja 3 É principalmente Apenas uma amostra Da trilha sonora Anterior Do compositor George S. Clinton Para o filme A Vingança De um Predador Filme lançado Em 1986 Outro filme Da Canyon Globe Que coincidentemente Foi dirigido Por Sam Fittesberg E estrelado Por Michael Dudikoff E Steve James Embora apresentado Como o protagonista Mais jovem David Begley Na verdade É um ano Mais velho Que o Michael Dudikoff Foi oferecido A Kurt McKinnon O papel principal Das sequências Mas ao saber Que todos os filmes Seriam filmados Na África do Sul Ele sentiu Que seria demais Pois ele havia Se casado Recentemente E ele sentiu Que não poderia Ficar longe Da sua esposa Por tanto tempo Então optou Por não assumir O papel Que acabaria Sendo interpretado Por David Begley Além disso Kurt McKinnon Recusou O convite Por medo De ser Rotulado Como um ator De filmes De artes marciais Já começamos mal Neste América Ninja 3 Pela ausência De Sam Fittesberg Na direção O sujeito Não era lá Um John Woo Mas pelo menos Comandou Os dois filmes Anteriores Muito bem A sua maneira E também sentimos Falta Do protagonista Joy Armstrong Encarnado Pelo Michael Dudikoff Que resolveu Dar um tempo Para não ficar Tão marcado Pela franquia América Ninja Só que o sujeito Se deu mal Além de não conseguir Deslanchar a carreira A não ser Em produções De baixo orçamento Dificilmente Não terá seu nome Associado A franquia América Ninja Mas antes fossem Apenas esses Os principais problemas De América Ninja 3 O filme É decepcionante Em vários sentidos De qualquer forma Chegamos até aqui Na saga Dos ninjas americanos Dirigido agora Por um tal De Cedric Sandestrom Eu quis dizer Ninjas No plural Porque o lugar De Joy Armstrong É ocupado agora Por Sam Davidson Vivido por David Badly A trama Se desenvolve De maneira Bem tola Como nos dois Primeiros filmes Anteriores Mas por conta De alguns fatores A coisa Não corre muito bem O diretor E o astro Dos filmes Anteriores Realmente Fazem falta Mas as cenas De lutas Também comprometem A diversão São bem amadoras E sem graça O filme Não possui Aquela energia Das sequências De ação Como em American Ninja E American Ninja 2 E não tem muito A química Entre os personagens Será que o pessoal Da Canyon Globe Precisava mesmo De mais um título American Ninja Claro que não E por que colocar Um sujeito Que ninguém conhecia Na época Como protagonista Numa franquia Que naquela altura Era famosa E fez bastante sucesso David Badly Até realizou Alguns filmes legais Mais tarde Como Hard Justice Mas nunca conseguiu Substituir o Michael Dudikov Faria mais sentido Se pegassem Apenas um personagem De Steve James E fizessem Uma aventura Só para ele mesmo Que não tivesse Mais um ninja Americano Enfim American Ninja 3 Só não é Ovelha negra Da série Porque o quinto filme Consegue ser pior ainda Aqui pelo menos Temos Steve James B10 Distribuindo Tiros e porradas Em ninjas O que já vale Uma espiada Para quem é Fã do sujeito Ou completista Da franquia A A A Repetição A 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 CIDADE NO BRASIL